E aí pessoal, voltando aqui para os lançamentos na Animal, Carlão, beleza? Peço desculpa aqui primeiro pelos óculos, só que eu peguei uma gripe essa semana, a cara da batida tudo, então vou tentar ficar um pouquinho... Os olhos estavam escorrendo. É, vou... vou ficar aqui, não é porque eu quero imitar meu pai que fica assim e pedir óculos, não, é porque eu tô com a cara meio ruim. Se na rede de TV você tava de óculos também. Também, porque eu já tava mal com essa voz anasalada, tá... Mas agora a gente tem microfone, a voz é legal. Sim, agora tá um pouquinho melhor as coisas. Então é isso aí, hoje bem especial, no final do programa vocês vão ver o porquê. Verdade, é, é verdade. Hoje vamos fazer algo inédito aqui nas nossas redes. Algo inédito, mais necessário e vai ser muito legal. Então vou começar com uma banda inglesa aqui, de melódico, heavy, hard, não sei definir bem, que é o décimo disco do Ten. Eu acho alguns discos dele muito legal. Tipo o primeiro, o Name of the Rose, o Spellbound. O Ten, ele é uma mistura de Whitesnake, Dream Theater, um pouco assim de progressivo, assim de rock progressivo, um lance assim meio Marillion. Então, e tem um vocalista que canta demais, que é o Gary Hughes. Sim. Não tem nada a ver com o Glenn Hughes. É, eles compõem todas as músicas. Então, ele é um cara assim diferenciado. A banda voltou esse ano com esse novo álbum, Heresy and Creed. Eles tiveram uma participação no Firefest. E é difícil eu falar pra você. Você tem que ouvir o Ten pra entender. Quem gosta, já comprou o disco, Pira, várias pessoas curtem pra caramba. E é um disco que saiu agora esse ano pela Frontiers e segue a mesma linha dos últimos trabalhos deles. Só pra você ter uma ideia, o meu gosto pessoal, eu acho muito mais legal o trabalho solo do Gary Hughes do que o Glenn. Os últimos discos do Gary Hughes solo são sensacionais. É uma coisa assim meio atmosférica, lembra um pouco o Whitesnake pra caramba. E o vocal, é que o Lance é que é um vocal muito mais tranquilo do que o governo. Ele tem uma potência vocal incrível. Esse é bem mais light. Sim, não é que eu tô falando que é igual ao Whitesnake. Sim, sim, não, exato. Lembra. Lembra, lembra assim, a música que é o single, Gun Running, ela tem um hit de guitarra bem interessante, mas eu não lembro os momentos mais melódicos do Whitesnake. Eu sei que é uma banda que tem uma aceitação muito grande de um público que curte hard rock, mais hard rock do que a galera metal ou prog. E é uma banda interessante. Você tem que ouvir pra dizer se você gosta ou não. E esse novo álbum segue a mesma linha, pra quem gosta de Ten, totalmente recomendado. Sim, maravilha. Maravilha? Sim. É o décimo, é o tenso álbum do Ten. Beleza? Sim. Beleza, então agora vamos pra uma banda aqui de heavy americana. The Sword Apocryphon. Eu tava falando aqui com o Carlão antes, eu tive a oportunidade de ver no show do The Sword, abrindo pro Metallica nos Estados Unidos e foi bem legal. Só que do que eu ouvi na época e tal, que depois eu nunca mais ouvi até essa semana pra vir aqui comentar, tinha uma pitadinha mais de, um pouquinho de trash, com uma palhetada, mas também me sonhou muito o Stoner. Esse disco aqui é 100% baseado em Black Sabbath. Você vê pelas levadas de bateria, os riffs de guitarra, as linhas vocais... Hoje existe mais um termo dentro do heavy metal que é o Stoner. É, mas eu não consigo achar esses... Vamos ver, o que que é o Stoner? São aquelas bandas que vêm da linha Black Sabbath. Sim. Então, nos anos 80 surgiram várias, tipo Manila Hold, Witchfinder General. O próprio Down. Witchfinder General dá um pau em todas essas bandas de Stoner da atualidade, na minha opinião. Teve Manila Hold, Witchfinder General, teve o St. Vitus. Aí, de um tempo pra cá, foram aparecendo esses caras fazendo um som da linha Black Sabbath, que ficou denominado Stoner, Metal, alguns falam que é Doom e tal. O que que é o The Sword? Acho que é o quarto álbum da banda. Quarto álbum. Eu escutei o disco inteiro. Por muitas pessoas, o The Sword está sendo considerado como um dos melhores discos do ano. Muito longe disso, na minha opinião. É um bom disco, mas não entra no meu top também. Então, agora, às vezes as pessoas que ouvem esse tipo de som, acham que estão acima, os críticos principalmente, que estão acima daquele cara que diz que é um som que lembra o Black Sabbath, simplesmente. Eu achei muito parecido com uma banda que eu adoro, que é o Fireball Ministry. Também é uma banda americana, que tinha na formação a baixista do L7. Então, o The Sword segue a linha do Fireball Ministry. É um heavy metal totalmente na linha Black Sabbath, um vocal que chega a arranhar com muita pitada de anos 70. Chega a ter alguma coisa mais rápida, alguma coisa assim mais obscura, meio psicodélica. Mas que na realidade, é simplesmente se você gosta de Black Sabbath e curte Stoner Metal, o The Sword é uma boa pedida. Mas muito longe de ser o melhor álbum. É que eu não sei... É que quando... Uma banda fora de série. Sim. É que quando me falam Stoner, a primeira coisa que me dê a cabeça é tipo Queens of the Stone Age. Não, nada a ver. Nada a ver. Eu não sei. Não, não tem nada a ver, na minha opinião. Eu não sei. Eu posso estar com um conceito... Stoner Metal é uma mistura de Black Sabbath com... Como é que eu poderia dizer? O que é o Stoner Metal? Uma mistura de Black Sabbath, um pouquinho de motorhead e um pouco daquele som meio psicodélico dos anos 70, meio assim, gótico, uma coisa louca. A cabeça do cara fica assim, ó. E tem algumas músicas muito bem feitas, mas as músicas são muito parecidas uma com a outra e as bandas são muito parecidas com o outro. Sim, isso é fato. Como eu te falei, isso aqui pra mim é muito parecido com Fireball Miss. Sim. A paninha de vocal e tal. Esse conceito do Stoner também é uma coisa que não é recente até, acho que ainda vai ser melhor lá do que... Existem várias bandas legais, Spiritual Beakers eu acho legal, Gramagos, apesar de algumas eu acho que é o Stoner, pra mim ele vai mais pro heavy metal, mas é uma banda que eu acho bem legal. Até o próprio Down, que eu conheço. Halfway to Gone é uma banda muito legal, Sasquatch é uma banda muito legal do Stoner, o Fireball Minis, pra quem não conhece, é uma banda que eu adoro, sensacional, tem três álbuns lançados. E o The Sword é bem bacana, legal e tal, mas segue a mesma linha igual aos outros. Todo mundo me fala, pô Carlão, você gosta de hard rock? É tudo igual. O Stoner é porque... Mas eu não tô falando que é ruim, que é uma porcaria, que é uma coisa que é legal. Não, mas vale a pena conhecer essa banda. Quem gosta de heavy metal, ser dentista, tem que conhecer. Vai curtir. Esse disco, inclusive, pra mim, é o melhor álbum deles. Chama Apocryphal. Tem umas músicas bem legais, aquela Isis, como é que é o nome? Vale of Isis. Vale of Isis, pra mim. Que abre o disco. Muito legal, melhor música do disco. A música Título também é bem legal. Ela tem um... Ela começa com um sintetizador, aí entra uma pegada bem legal. É uma banda que vai tocar já no Hellfest, é uma banda americana. Olha, que legal. Eles são de Austin, Texas. Isso aí. Então, vamos aqui pra um clássico agora, que sei que o Carlão adora, eu gosto muito também. Puta, que diferença. Olha a minha alegria. Meu santo, Antônio. Night Ranger. Isso aqui, isso aqui, essa banda, eu posso dizer pra você, ela faz o show mais perfeito. Sim. Um dos shows mais perfeitos que eu já vi na minha vida. Mas aí o cara fala assim, é verdade, Carlão? Tem visual? Tem bomba? Não, não tem nada. Não, não. Sabe o que tem? Tem técnica, atitude e música boa. Mais nada. Não precisa falar mais nada. Mel, Jack Plates, gênio, e o Brad Gillis, Kelly Kidd, na bateria, e um dos guitarristas mais talentosos da atualidade, chamado Joey Orchestra, é um cara que fez parte do Rock of Ages, da peça em Nova York, aí ele fez uma participação no Trans-Siberian Orchestra, toca no novo álbum do Jeff Scott Soto e é guitarrista do Night Ranger. Essa banda é fenomenal pra quem gosta de rap de rock, pra quem gosta de música boa, de classic rock. Banda que tem clássicos como Sing Me Away, tem clássicos como The Boys Needs to Rock, Sister Christian, Rock in America, a melhor música pra mim, Don't Tell Me You Love Me. O disco inteiro, Sandy Man on the Street, tem Seven Wishes, e esse álbum aqui é gravado ao vivo acústico. Um show de música, de qualidade, de bom gosto, fantástico, sensacional, nota 10, um dos melhores DVDs do ano. Não tem mais o que falar de Night Ranger, mora no meu coração. É um pouco difícil de falar, mas é uma bandaça, e é sempre bom lembrar, a gente viu lá no Sweden, tem um vídeo de Snyder, ainda deu o ar da graça no show, que foi sensacional. Cara, a energia do Night Ranger é algo que você fala assim, meu, recentemente, no Dead Metal Show que tá passando, né, aqui no Brasil, teve a entrevista com eles, sensacional, estão lançando o disco deles do ano passado, que agora não... Somewhere in California. Isso, bem legal, e até o Corey Taylor do Sleepy Knot, tava lá adorando o papo. Isso aqui chama-se Instituição Americana da Boa Música e do Rock and Roll, Night Ranger. Sensacional, corram, peguem esse DVD, vem CD e DVD, e tem de 13 músicas e mais 3 bônus no disco que, cara, sem comentários. É acústico, é acústico, mas é a primeira vez que o Night Ranger lança um DVD oficial. Olha que interessante isso, legal. Então vamos hoje, excepcionalmente, não é essa grande surpresa, mas a gente tem dois DVDs, esse aqui. Esse DVD é um DVD, é isso aí. Não tem LP, tá, mas tem dois DVDs. A gente tem uma maravilha aqui, que é o DVD do Steel Panther, do British Invasion. Que é aquela coisa, já falou que várias vezes, eu acho que... Diversão garantida. Diversão garantida, cara. E música boa, né? É, o Steel Panther um dia eu até comentei em um dos programas aqui que a gente ia contar um pouquinho a história do Steel Panther, tá? Sim. E eu conheço muito bem a história do Steel Panther porque eu conhecia o cara antes de existir o Steel Panther. O guitarrista, eu não me lembro o nome dele, ele gravou o disco do Fight, do Rob Halford, Deixa eu te falar esse DVD. A gravação é perfeita, é gravada na Inglaterra. E o Steel Panther é aquela banda que consegue fazer um show com entretenimento. Sim. Entretenimento adulto. Porque eles só falam besteira o show inteiro. É peito, é sacanagem, é mulher se beijando, é tudo aquilo legal que todo roqueiro gosta de ver, entendeu? Piadas, sátiras para quem fazia esse tipo de som nos anos 80. Mas agora eu vou falar um pouquinho das músicas do Steel Panther. Os caras tocam pra caramba. O Michael Star, vai, depois eu falo o nome dele, é um puta frontman. Os caras têm as músicas... Que é originado do Atomic Punks, né? Isso, eu vou contar a história dele. Ele não chama Michael Star. Aí o que acontece? Eles têm uma música muito boa, bem feita. Agora, as letras, se você for traduzir, você vai falar assim, esses caras estão zoando com o que aconteceu nos anos 80, na época áurea do hard rock, do hair metal nos Estados Unidos, etc, etc. E eles... É uma sátira. Só que hoje é a banda de hard rock com o maior sucesso no mundo. É. É a mais cara. Quem é mais caro? Vamos tirar o Motley e o Poison. The Flappard. Vamos, The Flappard, os grandes. Steel Panther ou Hatch? Steel Panther ou Warren? Steel Panther tem o cachê, o triplo. E toca em lugares hoje em dia com triplo de capacidade também. Toca em todos os festivais, tem show marcado direto em Las Vegas, em Los Angeles. Então agora eu vou contar um pouquinho do disco. Sempre sold out, né? O primeiro DVD é da turnê do primeiro álbum, do Feel the Steel. Já o segundo traz um documentário da banda e tem músicas do álbum novo. Sim. Que é o Balls Out, tá? Então, se você gosta do Steel Panther, os caras que curtem glam, o caramba, é um DVD totalmente indicado, não tanto pela patifaria do que eles falam, do que eles fazem, mas pela qualidade musical. Por quê? O que é o Steel Panther? É que, Júlio, você junta os dois, é legal. Eu adoro o Steel Panther. Eu adoro ouvir. Eu já vi duas vezes. Acho sensacional o show deles. O que é o Steel Panther? O Steel Panther ajuntou o vocalista do Atomic Punks. Quem é o Atomic Punks? Era uma banda tributa ao Van Halen. Sim. Da época do David Lee Roth. Que tem um vídeo clássico. E o nome dele chama-se Ralph Sainz. Sim. Tem até um vídeo clássico com o Mike Anthony tocando com eles, que é o Ralph Sainz. Já teve vários músicos de qualidade que já tocou no Atomic Punks. Um deles foi o Brian Young, que chegou até a tocar com o David Lee Roth. Ele era guitarrista do Atomic Punks. O Ralph Sainz tinha essa banda chamada Atomic Punks, fazia show nos clubes de Los Angeles. E eu cheguei a ter a oportunidade de assistir um dia o show. Cara, ele era mais David Lee Roth que David Lee Roth. Era impressionante o que esse cara fazia. Ele teve a oportunidade de gravar, de ser vocalista do LA Guns durante um tempo. E gravou um EP. Ah, é? É. Um EP muito raro, chamado Wasted. Qual LA Guns? O LA Guns contra o Tracy Guns. Contra o Tracy Guns. E o C.B. Reilly. Não tinham brigados ainda. Ah, tá. Não estavam brigados ainda. Eles lançaram um EP. É muito raro achar esse EP. Inclusive tem uma versão do Keys e Cold Jim. E tem uma das melhores músicas do LA Guns, cantada pelo Ralph Sainz, que é o Michael Starr, chamada Wasted. Aí ele criou, nessa negócio de viver fazendo tributo, ele criou uma banda chamada Motley Priest. Que era uma banda que começou a fazer cover das bandas de heavy metal dos anos 80. E criava aquele público que era nostálgico pra assistir o show. Do Motley Priest virou Metal School. Aí do Metal School virou Metal Shop. Que já contava com essa galera do Steel Panther. Que trouxe pra guitarra nada menos do que Russ Parrish. Quem é o Russ Parrish? O cara que gravou o primeiro álbum do Fight. O cara que gravou War and Peace junto com o Jeff Pilsson. O cara toca demais. Aí do Metal Shop, eles chegaram a lançar um EPzinho. Inclusive tinha as músicas Fat Girl e outras que constam no primeiro álbum. Eles fizeram o Steel Panther mais a sério. E o negócio virou e o Steel Panther hoje é um dos nomes, assim, uma das bandas mais concorridas e gabaritadas que fazem esse tipo de som no meio. Obviamente, pra quem gosta de hard rock, é um puta som. Mas se você começar a ler, você vai falar, já terminei o que falar que é o Massacration levado a sério. E realmente, a ideia do Massacration é mais ou menos isso, entendeu? Sim. Esse é o Steel Panther. Mas eu diria que, mesmo aqui, pelo menos, tem um pouquinho de fundamento. Que eles estão, tipo, se referindo ao que aconteceu na época. São músicas boas e o show é bom. Não, é bom. O Steel Panther é uma puta banda. E divertidíssimo. Pra quem gosta de rock, sacanagem. Sim. E Death to All Bud Metal é um hino. Death to All Bud Metal. Isso é um hino. E o DVD é duplo lá. Exclusividade Animal Records, tá? Maravilha. Então, agora vamos pra um disco que, sei lá, me desapontou um pouco. Sei lá. Pra mim, não. Foi exatamente o que você esperava e talvez que é o... Não, não. Desde 88 me desapontem. É o Eri Smith, Music From Another Dimension. Cara, eu... O primeiro disco é um disco muito longo. São 15 músicas, né? Tipo, pega o CD completo, é que o CD tem. E, cara, eu sou um mundo. Aquela coisa que todo mundo tá falando, óbvio. Muitas baladas. Então, deixa cansativo. E mesmo as músicas mais... Digamos, mais com cara de Eri Smith. Elas... Até alguma coisa que deixa elas meio pra trás. Que não me convence. Sei lá. Pra mim, a maior música do disco... É... Cadê? É que o Tom Hamilton canta. Up to the Mountain, certo? Deixa eu até... Deixa eu... Tá bom. Ah, aqui. Acho que não tem nessa versão aqui. Mas, ok. Basicamente, é isso. É... Mas eu... Não sei. O disco tá... Alguma coisa tá puxando ele pra trás. Não são só as baladas. Sei lá. O Hard Rock do Eri Smith tá ficando pra trás. É gostoso eu falar de uma banda que eu não gosto. Acho legal. Eu falo pro coração, entendeu? Eu falo na minha opinião. Eu acho que o Eri Smith tá entre as quatro bandas mais importantes do Hard Rock americano. Fá. Tem um público nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, no Japão também. Mas eu acho que é uma banda que ela é um pouquinho interessante pra mim até 1988. Quando eles lançaram pra mim um álbum que eu adoro, que é o Permanent Vacation. No Pump começou a mudar. Sim. Eles têm álbuns bem legais, que são os primeiros. Toys. Ele é Etic. Tem o... Tem o... Draw the Line. Draw the Line. Rocks. 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 E aí tem o fascista e o fascista. Um batera que é igual do Rolling Stones. Aí tem o pai, como dizer, o pai do Slash, né? Porque o Slash do F.I.E. em tudo. O Joe Perry. E o Seventaria, que é um dos maiores front-men da história. Eu não posso negar. O Tom Hamilton até que eu acho que ele deu uma vez legal. Só que tem um lance, cara, que eu até queria comentar que eu achei legal. Só que agora tem que achar a versão certinha da música. É Up to the Mountain, que tipo, o cara fez até uma cirurgia na garganta. Tirou um câncer e cantando uma música bem legal. Só que é isso. Até as baladas desse período dos anos 80, do Get a Creep, eu acho que ainda eram umas baladas boas. A maioria tá mais pra Nashville, sabe? Aquela coisa meio Bon Jovi, atual. Sei lá. Bom, eu não tenho o que falar dela de noite. Eu não gosto. Assim, uma banda que não me diz nada. Eu não escuto. Algumas músicas deles eu acho legal. Por exemplo, do Get a Creep. A melhor música pra mim é Walk on Down. Quer cantar um Bon Jover? Ó, o resto. Aquelas músicas, aquelas baladas insuportáveis dele, tipo Crazy, Amazing, uma das coisas mais não me agrada. E esse disco segue a mesma linha. Eu gosto de Aerosmith pra caramba. E sei que quem gosta de Aerosmith vai me criticar, falar assim, pô, você não gosta de Aerosmith? Não, eu não gosto. Eu adoro Aerosmith, mas eu não gostei de, apesar de eu achar melhor do que o Just Push a Place, aqui não é... Eu escutei essa música, aquele Legendary Child, não é horrível? Eu tenho base, não tem? E vou falar mais uma. Mas pra piorar a minha antipatia por essa banda, o seu Steven Tyler, ele deu uma declaração metendo o pau no Kiss. Eu acho que ele fica pensando, quando ele fez aquela torneia do Kiss, que eu não sei onde o Kiss tava com a cabeça, porque ele acabava o show do Kiss, 70% do público ia embora. Eu acho que ele ficava puto com aquilo, né? Sim, sim, certeza. Porque, meu, desculpa, esse comentário, já que ele falava o Kiss, ó, limpa a boca, meu velho. Não chega nem a... Você não sabe pra ser... Vai, nem pra ser a primeira banda, entre três que vão abrir pro Kiss, na minha opinião, tá? Tem história? Tem. Respeito, respeito. Mas Aerosmith tá longe de ser alguma banda que mereça ter um disco gabaritado de 88 pra cá. Eu não curto, não acho que isso é nenhum trabalho bom. Eu vou até o Gary Giver, até 93, se eu não me engano, mas... Bom, se é fã de Aerosmith, você pode gostar ou não, também. Eu acho que não vai ser um disco que vai ser o que é unanimidade entre os fãs. Aquele que tem a Jaded, ou o Corde Rosa, como é o dele? Ah, putz, peraí, peraí. Aquilo é uma as mó bosta que eu escutei na minha vida, cara. Nossa Senhora. Nine Lives. Nine Lives. Nossa Senhora, aquilo é horrível. Horrível. Bom, vamos falar de coisa boa, agora vai. Então, agora vocês vão ver aí na tela o próximo disco que a gente vai falar. Manowar. Aí vocês falam pra mim. Ué, cadê o CD? O CD tá aí, vocês estão vendo agora. Na imagem, a capa do CD do Manowar, estão ouvindo, a música Touch the Sky. Melhor música. O que acontece é o seguinte, o Manowar fez uma, vamos dizer, mais uma vez, algumas patifarias. Mas não era cheio de patifaria na carreira. Ele lançou uma versão que vem exclusiva da Metal Hammer. E a versão oficial do álbum, ela não saiu ainda. Só que o álbum tá rolando pra todo lado, com uma capa. E eu cheguei a ter a capa original do Lord of Steel, que a banda tá na capa. Uma capa clássica, parece a capa do Fight the World e tal. Só que o que roda por aí, essa capa, com o machado, é a versão da Metal Hammer. E o que aconteceu? Eu, nessa semana que passou, eu acabei vendendo todas as minhas cópias originais. E a gente foi tentar ver se a gente conseguia por aí a capa pra mostrar pra vocês. Mas velho, faz de conta que eu tô mostrando o Manowar novo aqui, tá? Porque eu sei de cor o álbum. Vamos falar do álbum e depois eu vou falar pra vocês o que tá acontecendo com esse disco do Manowar aqui na galeria. Sim. Primeiro de tudo, eu quero falar um negócio. Eu não sou um grande conhecedor de Manowar, eu assumo, mas eu conheci um pouquinho agora. Você conheceu? Você não conhece o Manowar? Não. Eu tô alguma coisinha ali. Regis Tadeu. Você não conhece o Manowar. Você fala mal porque você não conhece o Manowar. Então, eu conheço alguma coisa ali do Kings of Metal que eu até consigo gostar. Então, eu amo e conheço o Manowar. Ok. Mas esse disco eu achei que tem músicas boas. Não é que tem desculpas. Eu vou falar uma coisa pra você. Lord of Steel, na minha opinião, tá entre os dez melhores álbuns de 2012. Na minha opinião, tá? Pode estar no meu. Agora, eu conheço o Manowar desde o começo, porque eu tenho um amigo meu. O Pepe, que sempre foi alucinado. É uma lenda. Já subiu no palco, tirou a camisa, mostrou a tatuagem, caramba. Eu sempre ouvi Manowar desde o Battle Hints. Eu adoro o Manowar. Eu acho que a pessoa que fala assim, eu sou um fã de heavy metal e não gosto de Manowar, tem algum problema. Com certeza. Eu falo isso na cara de qualquer um. Porque o Manowar nos álbuns é heavy metal puro. Com muita qualidade. As músicas são legais. As letras, tá certo que as letras fazem um sorteio, assim, com as palavras dentro de um saquinho. Tem Lorde, Steel, Blood, Horse, Wind, Fire, Metal. Aí você fala, qual o nome do disco? Você enfia a mão assim e tira. Lorde. Aí o outro vai lá, vamos ver a outra. Steel. É sempre a mesma coisa. Mas daí, é legal, velho. Manowar, no disco é sensacional. Esse novo álbum, Lorde of Steel, eu escutei ele várias vezes. E pra mim, tá entre os dez melhores álbuns de 2012. E, pra deixar ainda o pessoal com mais, falar assim, o Carlão tá louco, eu não tô louco não. A melhor música que eu escutei esse ano, isso é uma Touch the Sky. É boa. I feel so tall, like a touch the sky. E o Manowar é muita atitude pra quem curte heavy metal. Agora, eu consigo dividir o Manowar da seguinte forma. Em três partes. Álbum. Show, que tá sendo gravado em DVD. E show normal. Álbum. Eles têm um álbum ruim, que é o anterior ao Lorde of Steel. Que deu até punk quando eles vieram a última vez pro Brasil. Eles tocaram várias músicas lá. E apesar de ter uma música que eu acho que é um clássico, o Die For Metal, aquele álbum é fraco porque tem mais introdução que música. Ali eles erraram. Sem problema. Toda banda já fez um álbum ruim. A maior bofa que eu fiz na minha vida é do Metallica. Se chama Santanga. Mas tudo bem. Quer dizer que o Metallica é uma banda maravilhosa. Tudo bem. Esse novo álbum, eles fizeram um disco muito legal. Eu destaco cinco, seis músicas assim que você fala. El Gringo. Tem um El Gringo. Homenagem ao grande matador Hernán Barcos. Que por toda a trajeta já acontecendo vai levantar um kitinho. É isso aí. Vamos mudar de assunto com essa música pra você. E o Barcos. El Gringo. Touch the Sky. Manowar Warriors. Hey, you kill and die. Essa Hey, you kill and die. O fã de Manowar que ouve, ele vai começar a dar risada. Porque a música começa falando o nome de todos os discos dele. Mas eu, meu, de uma forma ou de outra. Isso é a atitude. Heavy metal. Cara, eu acho... Eu adoro. Porque eu adoro o heavy metal. E o Manowar faz isso. Outra música que eu achei maravilhosa. Righteous Glory. Meu. De escasso. Aí você fala. Pô, Carlão. Eu quero comprar o disco do Manowar. Você vai comprar. Só que eu vou falar pra você. Pra você comprar o disco original. Não. Esse lixo que tá sendo vendido em algumas lojas aqui na galeria. Eles tratam como russo. E que tão enganando você. Sabe o que é o CD russo que dizem que é feito na Argentina? Que eu não vendo. Que custa 33, 32 reais. É um disco falsificado. Fajuto. Os caras pegaram o disco da Metal Hammer. E mandaram fazer numa fábrica clandestina. E depois dizem. Aí o Carlão tá vendendo o europeu. Capa legal, original, bonitinho, por 85. Você fala. Ah, mas lá tem por 83. Cara, não gasta dinheiro com essa lixaria. Baixa. É mais digno. Você tá sustentando vagabundo. Que o cara pega o disco sem autorização nenhuma e manda fazer. Essa é a realidade do CD. Entre aspas. Russo. Entendeu? E que a Animal Records não vende isso. E falando do disco de novo. Ouçam porque é um descasso. Músicas muito boas. Eric Adams, pra mim, continua sendo uma das melhores vozes do metal. O Joey DeMaio, apesar da sua loucura, da sua insanidade, é um cara que segura a onda. Sim. E não pode falar. E ele tem um som de baixo meio característico, né? Aquela coisa que você está sendo legal. Agora, esse é o Menor no disco. Pra mim, perfeito. Menor gravando DVD. Meu Santo Antônio. Maravilhoso. A banda no palco, show fantástico. Qualidade de música. Os caras não erram. Por quê? Ele tá gravando DVD. Aí vem o lado ruim no Menor. Show normal. Patifaria. Patifaria total. Para o show, pra chamar a mulher no palco, pra beber cerveja nos peitos dela. Aí fica falando, xingando o Iron Maiden. Manda o Pepe entrar. Aí depois entra a minha amiga Paula Baldassari. Aí depois chama o Alfredo. E não sei o quê. Agradece, não sei o quê. Não souberam fazer o setlist da última vez, onde eles não tocaram nenhum clássico. Então, o Menor tem essa irregularidade. Mas, como banda em disco, perfeita, um dos maiores ícones do heavy metal de todos os tempos. Entendi. Pra quem gosta, meu abraço. E pra quem não gosta de Menor, precisa conhecer Menor. Ouviu? Regis Tadeu. E Bori Tadeu. Muito bom. Beleza. Terminamos disso aqui. Só que o Carlão queria falar um negócio, né? Bem interessante. Vai abordar uma discussãozinha aqui bem legal. Sobre o pessoal que tá mandando os discos. Tem muita gente que me procura. Isso daí eu vou terminar agora o nosso programa hoje. Tem muita gente, Bento, que me procura. Falando assim. Aí, Carlão. Manda um link pra mim ouvir a banda dele. Certo? Eu vou deixar claro. Animal Records. Às vezes algumas pessoas falam Pô, você não fala da Animal? Animal Records é uma loja de CD, de DVD e de LP. A maioria importados. Que há 20 anos está na galeria do rock aqui em São Paulo. Meu telefone é 11-322-36277. Meu Facebook é Animal Records Brasil. E meu e-mail é carlos.arroba.animalrecords.com.br. O Léo vai colocar tudo isso escrito embaixo. E o cara fica me insistindo pra mim ouvir a banda dele. Pra mim baixar a banda dele. Me desculpe. Todas as bandas que mandarem link pra mim baixar. Pra mim conhecer e falar aqui no programa. Eu não vou falar. Aqui só se fala CD físico. Sim. Se você tá com banda agora. Tá achando que vai ficar famoso. Com link. E depender do Locals. Pra fazer esse tipo de divulgação. Tire seu cavalo da chuva. Eu não ouço. Locals não ouçamentes. Porque o Edu tem o lado dele. Das bandas independentes que vai voltar daqui a pouco. Só que aqui a gente precisa. Tanto que na minha... Eu só fiz meu jabazinho aqui uma vez. Que está até conversando aqui. E hoje como você fez. Por exemplo. Eu e o Bento. Nós estávamos conversando. Da disparidade de pensamentos. Eu acho. Que por exemplo. As bandas hoje estão muito mais preocupadas. Em colocar um clipe no YouTube. Pra todo mundo ficar vendo. Do que trabalhar um CD físico. E desse CD físico fazer o clipe. Entendeu? Eu falo assim. Por exemplo. Eu vou citar. Então que o seu comigo. Pra mim a maior banda de heavy metal do Brasil. De todos os tempos. Chama-se Viper. E não vai ter segunda. Nem terceiro. Minha opinião. Eu virei fã do Viper. Com uma fita cassete. Uma demo. Chamada Vipera. Tá? Então. Eu escutava aquela demo com cinco músicas. De cabo a rabo. Depois de um longo tempo. Eles lançaram Soldiers of Sunrise. E eu já conhecia todas as músicas pela demo. O Vipera nunca teve um clipe. E hoje. Em 2012. Foi. A notícia mais legal que eu recebi até hoje. Foi a volta do Viper. E foi a turnê brasileira mais rentável. Foi a volta do Viper. E falar domingo. Estaremos lá. E domingo. Dia dois. Nós estaremos lá. Com certeza. Um grande abraço para esses caras. Que moram no meu coração. E fazem parte da minha família. Todos eles. Então é um exemplo que eu estou dando para você. Que tem banda. Não me mandem link. Para mim. Clicar e falar da tua banda aqui. Eu não vou ouvir. E não vou falar. Traz o CD físico. Que nós vamos falar com o maior prazer. Mandem para o Edu. Independente. Vocês vão falar com o Edu. O Edu. Tamo junto. Mas a minha ideia é essa. É não. A gente está. Digamos que são áreas separadas aqui. Quase. E não só o Viper. Eu queria falar de uma outra banda também. Inclusive já participou das entrevistas com o Edu. Que é um exemplo de profissionalismo. Chama-se Shadow Side. Sim. Tá? Que maravilhosamente. Foi convidado para abrir a turma do Halloween. Porque a banda é profissional. Muita competência. Competente. Essa menina. Eu vou chamar ela de menina. Dani Noden. É uma profissional de extrema qualidade. Capacitada. Focada. E faz um trabalho maravilhoso. Lançou o terceiro álbum agora. Com uma música que eu adorei. Chama Angel With Horns. Fez o clipe. Já abriu pro Asp. E agora vai fazer a turnê junto com o Gamma Hague. Dani. Você está colhendo seu fruto. Você merece. Porque você é uma puta profissional. Um beijo enorme menina. Não estou falando de... Porque nós somos amigos não. Você merece aonde você está. O Shadow Side é uma das bandas que no Brasil aqui já está um nível acima de todas as outras. Eu tenho certeza que a Dani nunca mandou e-mail pra ninguém pra escutar o disco e pegar o disco de graça. Entendeu? Então está dado o recado pra você que tem banda e que ia participar do local. Você quer participar? Manda o CD Fizz. Nós vamos falar com o maior prazer. Sem dúvida. Isso aí. Bom pessoal. Então a gente se vê logo logo. Ainda acho que temos mais um. Mais um, né? Mais um, né? Depois uma férias, né? Tem umas férias até... Não, em janeiro vamos falar também. Em janeiro sai o melhor disco em 2013. Não, não, não. Eu digo umas férias entre... Ah, fim do ano, sim. Em janeiro eu vou ter que falar do melhor álbum em 2013. Eu não vou errar como eu errei em 2012. Em 2012 eu errei. O Fizz me deu um drible ferrado. Mas em 2013 eu não erro. O melhor álbum sai em janeiro e o outro melhor álbum sai em fevereiro. Aí não vai ter segundo lugar. Depois vai ter o terceiro, o quarto. Estamos falando de Crash Fucking Diet e Wet. E tem um lance também, tem o melhor DVD do ano em janeiro. Crash Fucking Diet. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Abraço para todos vocês.